E rolou o Grenal aí na Copa do Brasil Sub-20 e o jogador Luca do Internacional acabou fazendo um golaço simplesmente fantástico aí de fora da área Ele acertou um voleio aí na gaveta, marcando esse belo gol Veja aí o golaço do Luca, a garota já mostrou que tem estrela aí, marcando no Grenal Bola alçada lá na grande área pelo Wendel O Luca vai esperando, controlou, Chapéu, mandou golaço! Gol, golaço! Luca! Empata o jogo nos acréscimos! Um gol de placa no Beira Rio! Mais uma vez pra você curtir! Ajeitada! Ele dá um chapéu! E um voleio!